Sucesso Novo e Pão O passarinho apaixonado, ançava, ançava, agora eu que fui laçado por essa menina Que ganhou o meu coração e me deixou sem opção, ela ganhou meu coração Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel Menina eu sou seu vaqueiro fiel Mota da pegada do vaqueiro de balanço Alô, Pabllo, essa é a nossa cara, minha menina Bora, Betaleira, é sucesso Já quem não imagina, o passarinho apaixonado, ançava, agora eu que fui laçado por essa menina Que ganhou o meu coração e me deixou sem opção, ela ganhou meu coração Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel Se me tirar do chão, ela me levou pro céu, menina eu sou seu vaqueiro fiel O nome dele é Fernando Construções, papai Bora, meu patroloso, mercadorico, dote, estourado, meu perdão fulgou Fã, 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 nego dão Caçarino, malvado, ao vivo, seu menino Sucesso, maquia, fiel Ô, Patricinha, ô, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô, Patricinha, ô, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Se eu passar de moada, eu vim pro deputou Desce comigo Eu fui pra cara, Patricinha, mas foi só prejuízo Quase fiquei louco, perdi o juízo Só queria carro novo, camarote, era bife No pulo eu só queria o melhor Eu sei que a culpa não é dela, completa a ostentação E pra cara, Patricinha, tem que ter barão Tem minha cabeça de boi, eu já te mostrei em dinheiro Olha o passarinho aí Ô, Patricinha, ô, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô, Patricinha, ô, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Ô, Patricinha, ô, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô, Patricinha, ô, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Para meu patrão Orlando Grupo e ela tamo junto e misturado Se eu passar em mão roda o rio, o nego do Matheus e Dias Eu fui brincar a padrezinha, mas foi só prejuízo Eu quase fiquei louco, perdi o juízo Só queria carro novo, camarote era VIP No pule só queria o melhor, o uísque Eu sei que a culpa não é dela, a culpa é da ostentação E pra pancar a padrezinha tem que ser barão Dez mil cabeças de pão e eu já te manchei em dinheiro Tá a culpa, meu Raquel? Ô, padrezinha, ô, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô, padrezinha, ô, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Ô, padrezinha, ô, safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô, padrezinha, ô, safadinha Quero beijar na sua boca molhadinha Sucesso, meu patrão, já acabou E eu sou o vaqueiro Estouro, pá Seu passarinho malvado ao vivo, nego doido E no meu patrão, Matheus Cidês Estouro Vai, vai, meu patrão é Beto Son Sonorização profissional Ô, nego doido Sucesso novo aí, pão Seu passarinho malvado ao vivo, nego doido Respeita a carne e o bigode, os meninos Para Matheus Cidês Meu patrão, Cisem, pique Ela deixou seu ex-amor lá na cidade grande E veio aqui por tampo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas ao mandato é tarde e esse lá não tinha Quando ela chegou, ela estranhou O tamanho da casa e o comedor Andou no meu cavalo e lembrou do seu carro E já senti falta de um ar-condicionado Mas isso tudo mudou quando a gente caiu Deixou no meu traço e ela descobriu Que ela precisava de um cabra da peste Amar o Ninho, agora amar o Nordeste Esqueceu no sul, pão, bichinha Fã, seu vivo, hein, fã Ô, debutor Vamos embora Passarinho malvado Ela deixou seu ex-amor lá na cidade grande E veio aqui por tampo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas amor de verdades ela não tinha Quando ela chegou, ela estranhou O tamanho da casa e o comedor Andou no meu cavalo e lembrou do seu carro E já senti falta de um ar-condicionado Mas isso mudou quando a noite caiu Deixou do meu lado e ela descobriu Que ela precisava de um cabra da peste Esqueceu do sul, agora amar o Nordeste Lança de mão ou não, seu menino E aí, 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 aí Vamos embora, seu menino Olha o balanço do rock, esse é o vivo E o céu viu Despertindo o Rodrigues Aí, meu mundo é sucesso E tome mé, tome, tome, tome cana Meu esporte é corregado todo um final de semana E tome mé, tome, tome, tome cana Meu esporte é corregado todo um final de semana Passar na pegada do raqueiro, negotão Passar em mal rodou Olha que hoje é sexta-feira, dia de tomar gelada Nós vai devagarzinho comendo pelas veradas Cavalo no refoque pra correr na tua queigada Comigo é assim, cada parada é uma pesada Hoje é sexta-feira, dia de tomar gelada Nós vai devagarzinho comendo pelas veradas Cavalo no refoque pra correr na tua queigada Comigo é assim, cada parada é uma pesada Tome, tome, tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana Tome, tome, tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana Olha que hoje é sexta-feira, dia de toma gelada Nós vai devagarzinho comendo pelas feradas Cavalo no revoque pra correr na paquegada Comigo é assim, cada barulha é uma besada Hoje é sexta-feira, dia de toma gelada Nós vai devagarzinho comendo pelas feradas Cavalo no revoque pra correr na paquegada Comigo é assim, cada barulha é uma besada E tome, 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 tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana E tome, 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 tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana Faz! Mateus e nenéns! Sou aquele noubestinho, nós! Encolta! Seu pessoal, irmão, pode até o rio, meu deudor! Vai! Ó meu patrão, olha só! Olha só desaí transmitter! Tamo junto, v Yup-Unak! O tom,нить o povo UNINDimas! Seu pazar e malvada ao vivo é perto do voo Respeita a cara, respeita a cara Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Bora do iu, sai da frente do iu, iu Se vai Mas a minha mulher começou com confusão Querer vai adentrar a vida de abadação Mas como eu vou deixar a minha mãe a paixão Trocar a vida de gado só porque é mulherão Reclamando o meu cavalo, reclamando o meu jibão Reclamando a minha cachaça e também do meu carrão Dizeram que eu vou ter a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com essa agonia E eu vou, vou e ver, eu tomo um parameiro Virado no meio da pá, vivendo no desmanteio Eu vou, vou e ver, eu tomo um parameiro Virado no meio da pá, num desmanteio E agora quer me deixar, vai, 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 vai Passear, disse que se eu não mudasse ia deixar Nascer solteiro, nascer e ver Nascer um tempo e conhecer no meio da pá E agora quer me mudar Vá, 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 vá passear Diz que se eu não mudar Se ia voltar a ser sondeiro Tá sem rei, meu sondeiro O nome de Mateus Cd É estouro, fã E seu vivo Passar de mão Arte traco, pão seu menino Fã, fã Olha o balanço, olha o balanço É sucesso, eu Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar minha maior paixão Trocar a vida de gado só porque é mulherão Reclamando meu cavalo, reclamando meu jibão Reclamando a meca de aça e também do meu carrão Dizendo pra eu ter minha vida todo dia E eu nem me preocupo com essa agonia Eu tô no caramba, eu tô no caramba, virado no meio da barra Vivendo no desfandeiro Eu tô no caramba, eu tô no caramba, virado no meio da barra Me conheceu na vaquegada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem rei, tô solteiro Me conheceu no meio da vaqueada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Diz que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem rei, tô solteiro Passado em movimento, tá continuado Eu sou o vaqueiro Vamos de mão, vamos de mão Porro, vida negra Sou vaqueiro nordestino Estou, estou É o fim, Matheusinho Passado em movimento, tá continuado Bota na vaqueada do raqueiro Olha o balanço, olha o balanço Vamos de mão Pra quem tá apaixonado, cê é bom demais, seu menino Carlinho, bala o peixe Manda com o mal, meu raqueiro Passado em movimento, tá continuado Eu era um raqueiro pegador Que só andava rodeado de mulher A minha vida é vaqueira de punição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, passarinho já pegou no E na suíte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou E na suíte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador Que só andava rodeado de mulher A minha vida é vaqueira de punição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, passarinho já pegou no E na suíte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou E na suíte do vaqueiro Só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela quem me derrubou Mas ela quem me derrubou Seu passarinho ao rádio ao vivo, nego doido Representação, meu padrão, é aberto ao som Vem passando, eu volto, pois é que lhe brincai Valeu, vai! Você vai! Poxa, me dá! Passarinho ao rádio ao vivo, nego doido Olha o balanço do vaqueiro E não deve na brincadeira Deu esses olhos Seu me fez apaixonar Olha não doido do amor Eu sinto tudo e porro que eu te amo Sim, eu te amo tanto de um jeito Que até chega a esquecer de mim O nome dele é Mateus E não deve na brincadeira Gravando ao vivo Meu padrão, é aberto ao som Sonalização profissional Da culpa, meu raqueiro Poxa, me dá! Vem! Vem! Olha o balanço do raqueiro Passarinho ao rádio ao vivo Olha! Pra definir esse amor O céu é o limite Até que faça o convite Que prove ao contrário Meu amor é bem maior Que o que você pensa Idealiza, carece, imagine o cenário Que preparei esperando Pra te receber Valor pra te convencer Feito a dar viagem Eu já abri e dei prova do meu amor Até fiz loucura onde você gostou Não tem motivo pra você Pensar que você ia acabar O que nem começou Vem! Olha, não duvide do amor Que eu sinto, duro e falo Que eu te amo, sim Eu te amo tanto de um jeito Que até chega a esquecer de mim Vem! Olha a pegada do raqueiro Respeita a cara e o negócio do rádio E não chega, não chega Vai! Puxa seu veneiro Eita, borrazão de raqueiro Oh! Leu, Daniel! Taca o pau E é só no piseiro E é só no piseiro A mulher da coxa é do piseiro Do vaqueiro E é só no piseiro E é só no piseiro Mas ela se amarra é da peca E é só no piseiro Quando eu a vi, seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena, da cor do pecado Mas pra ficar com o raqueiro tem que ter no peito um coração relado Porque amor de raqueiro termina e a noite já tem acabado Que romance não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteio, procurando o novo amor Que romance não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteio, procurando o novo amor E é só no piseiro, é só no piseiro A mulher da cor já é do piseiro do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro Mas ela se amar é na pegada do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro A mulher da cor já é do piseiro do raqueiro É só no piseiro, é só no piseiro Mas ela se amar é na pegada do raqueiro Olha foi na pegada e foi que eu te conheci Me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho delicado Sua pele morena da cor do pecado Foi na pegada e foi que eu te conheci E me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho delicado Sua pele morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter no peito Tem que ter no peito um coração relado Porque amor de vaqueiro começa de dia e a noite Já tem acabado Quem é romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro A cura do raqueiro Quem é romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro A cura do raqueiro E é só no piseiro É só no piseiro Mas é na cia É na pegada do raqueiro É só no piseiro É só no piseiro A mulher é da gorja do piseiro do raqueiro É só no piseiro É só no piseiro Mas é na cia É na pegada do raqueiro É só no piseiro É só no piseiro A mulher é da gorja do piseiro do raqueiro Olha o tamanho do bichinho Namorador de reino Acupou o seu menino Vai, vai, vai Seu vivo e foi Passar em malvado Olha o palastro, marquês, seu menino Esse é o passar em malvado, nego, do Deixa comigo! Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo pinicado do rei Vai, se vai Passar na pegada do vaqueiro Olha o balanço Olha o balanço Seu passar em malvado, nego, do Vai, vai Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Eu sou o vaqueiro nordestino, seu menino Olha que o véi voltou O véi voltou O véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou O véi voltou O véi voltou e ninguém segura mais não Olha que o véi voltou O véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou O véi voltou O véi voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do rei No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo tocando o pinicado do rei No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado dos 12 minutos No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Se a cara de lua macer no pinicado do rei Quando ele encontra o nego que sai balançando Só o que sofre, só os dois piados Bota na batida, meu raquei Passa a limãoada ao vivo Olha o balanço, é diferente, é diferente Olha que o velho voltou, tá diferente Com uma pegada que todo mundo gostou É uma pegada muito envolvente Ó Matheusinho balançando a imagem Que o velho voltou, vai, tá diferente Com uma pegada que todo mundo gostou É uma pegada muito envolvente Até o passarinho confiou Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Vamos embora Olha o pinicado do rei Tá todo mundo tocando o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo tocando o pinicado do rei No pinicado, 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 vai No pinicado, pinicado do showzinho No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo tocando o pinicado do rei No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo tocando pinicado Bota na pegada, meu rock Se é o passar de mão roda, o ritmo derrubou E no Matheus Enes, sucesso, turno e mão do que É o rock apaixonado, seu menino E a luta continua acompanhando Mas a parada é uma bênçada, seu menino E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock É sucesso, vai Passar de balbada ao vivo Para, para E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock Minha bota é estranho Minha bota é estranha, meu chapéu é estranho Minha pujada é estranha, minha carreira é estranha Marteira é estranha Até bateu o CD E o boi vai rolar E diferente não, estranho E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock O meu cavalo é estranho Minha vida é estranha O papo ganha, quem quiser pode falar Alô, tratado Pega ali meus cavalos Que hoje tem vaqueada Eu vou sair pra ganhar Diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock E diferente não, estranho Toda vaqueada é o rock Bota na pegada do vaqueiro Nem mudou Seu passarinho malvado Ao vivo, seu menino Respeita a cara Vamos lá Diferente não, estranho Passarinho malvado Sucesso Seu passarinho malvado Ao vivo, nem mudou Bora bater o sedência Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa e tudo Mas porra dessa que vendeu Foi eu Já derrubei Pesado e ainda filho Foi campeão Mas o braço dessa galega Dei boleta Fui ao chão Mas ela me amarrou Com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos Do coração do vaqueiro Tô livre Mais um Me colocou na prisão Tô igual Caso ferrado Margado Pelo abaião Ela me amarrou Com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos Do coração do vaqueiro Tô livre Mais um Me colocou na prisão Tô igual Caso ferrado Margado Pelo abaião Pesado e morrado Dei boleto Olha o palácio Olha o palácio Puxa o seu É o vivo Respeita a cara E o bigode Ô menino Na competição Tomou O coração Dela venceu Na discurta Entre os dois Fortes Dessa quem vendeu Foi eu Já derrubei Foi pesado E na frente Fui campeão Mas nos braços Dessa galega Dei boleta Fui ao chão Mas ela me amarrou Com o laço dos seus cabelos Amarrou com os olhos Do coração do vaqueiro Tô livre Mais um Me colocou na prisão Igual Gato ferrado Margado Pela paixão Ela me amarrou Com o laço dos seus cabelos Amarrou com os olhos Do coração do vaqueiro Tô livre Mais um Me colocou na prisão Igual Gato ferrado Margado Pela paixão Passa de mão Vão 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 Taca o pão Meu vaqueiro Cessa Cessa A gente toca Bora Matheus Cede Gravando Tudo ao vivo Passa de mão Vão 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 Provisão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Trocar a voz e as esfora E também minha cela Usa-se do vergonha de espalho Sem viverla Mas quando peço em maquiada E derruba a boi Desenço de novo E deixo pra depois A minha vida é essa Eu não quero outra A babudeira Pai Pai mouths Aqué Anal Vai, bota na pegada seu menino Se é o imem, vai, passa o irmão, vai bater o CD Vai, vai, vai Tava pensando em desigir da minha provisão Trocaram meu cartucho e me lembrou qualquer carrão Vendei a bota e as esforas e também minha cela Usar bota e mergulhante e desintoxe em vivela Mas quando eu penso em vaqueirada e derruba a boi Desisto de novo e de julho pra depois A minha vida é essa, não quero outra Abra a porteira, solta o boi, assando o maior cavalo Vai, vai E manda a boi, e manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, e manda a boi Pode ter vinte e cinco a oito, meu cavalo é testado E manda a boi, e manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, e manda a boi Pode ter zingir, 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 zingir É vinte e cinco, é vinte e cinco a oito, tá com a cinquenta papai Mas não vou embriar não Se é o rio, é o rio, é o rio, ó Passar em mão roda, o nego dor Para bater os CDs, meu patrão se enriquece a caçom Passar em mão roda, o rio, o nego dor Olha a pegada do vaqueiro Olha o balanço, olha o balanço Puxa meu menino É menor som, sonorização profissional Cavalo é pra corregar e carro é pra vaciar Boca de mulher bandida foi feita pra brigar Da cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de cada pro vaqueiro namorar Prepara o areão e vamos marcar de carro E pode mandar boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é carote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela quem desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela quem desata A sara imorrada, o rio que o nego do óleo Bota na pegada do raqueiro Vão, vão, vão Puxa meu menino Cavalo é pra correr, cá de carro é pra vaciar Bancada e mulher bonita foi feita pra beijar Na cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de cada pro raqueiro namorar Prepara o areal e vamos marcar de carro E pode matar, foi que o raqueiro tá no grau E a munheca é pesada, carvote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Se o litro seco, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela quem desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Ai, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só ela quem desata A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Bota na pegada do raqueiro, nego doido Respeita a cara e o bigode do menino Bota na pegada do raqueiro, olha o balanço A sua irmã, o antes chegou E gosto até eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu amazio ela e tranquei minha vida a ela E gosto até eu porque sou doido e porque eu gosto dela Entreguei minha vida a ela e gosta até eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu amazio ela e tranquei minha vida a ela e gosta até eu porque sou doido e porque eu gosto dela Entreguei minha vida a ela e não há nada no fundo Seu canto, eu toque, eu cheiro, eu fumo e nada se compara ela E não há nada no fundo, eu giro o mundo E pra dois segundos pra dar o céu também a ela E gosto até eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu amazio ela e tranquei minha vida a ela e tranquei minha vida a ela e gosta até eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu amazio ela e tranquei minha vida a ela e tranquei minha vida a ela e tranquei minha vida a ela e gosta até eu porque sou doido e porque eu gosto dela Ré, blé, 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 bota na pegada do rock queimbeu Meu ruim pai Buscando rap Sucesso passar em vida, a puxa metadeira Bota na pegada Bota na pegada do rock queimbeu Simão 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 E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu mamacinho ela, entreguei minha vida a ela E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela Eu mamacinho ela, entreguei minha vida a ela E gosta de eu porque sou doido e porque eu gosto dela Entreguei minha vida a ela E não há nada no fundo, eu canto, eu toco, eu cheiro, eu fumo E nada se compara a ela E não há nada no fundo, eu giro o mundo em braços e seguros Pra dar o céu também a ela E gosto até porque sou doido, porque eu gosto dela Eu mamacinho, eu entreguei minha vida E gosto até porque sou doido, porque eu gosto dela Entreguei minha vida, e gosto até porque sou doido, porque eu gosto dela Eu mamacinho, eu entreguei minha vida E gosto até porque sou doido, porque eu gosto dela Olha, 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 olha Sucesso, passar, irmão, alto, derrubou A medalha vai por ela, aí no meu Brasil Puxa metal, velada, puxa metal Vão, vão, SP, vão Puxa metal, velada, puxa metal Pensando que meu bem além não tem nada Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grosas Eu não sou doutor, não tenho pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, eu disse em vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito, eu disse em vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Eu quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Passarinho ao ar, nem dois Bota na pegada do raqueiro, seu filho Pensando bem meu bem a gente não tem nada Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mar, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grosas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, eu disse em vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Ele chorou no meu peito, eu disse em vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Portando a pegada do raqueiro, seu filho Esse é o pássaro e malvado ao vivo, nego doido Bora papá Matheus C10, gravando tudo ao vivo Opa, que é o pássaro e malvado ao vivo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá É aberto o zão Música